Preparando, vai medindo, vai conduzindo, aí o Tom Amorim Vem touro clonado da companhia Vilela, o Rafael e o Zau Vilela Abra o porteiro, é clonado, é a companhia Vilela Vá para cima do boi, está a copa atrás, agora vai parar Abra o machadado, bate palmas, pula fora É, e o Pitbull faz bem a parte dele Mais uma semana com 100% de aproveitamento Rafael Vilela e todo o boiadeiro Entra girando na direita com agilidade E o povo aplaude, é a final de Popolina Que mudada, segura Elton Cid, segura Braguioli, segura Silva Ney 92 pontos, bonequinha, cadê você?